Vamos lá em criar um novo story. Bem, aqui em criar um novo story, vamos em procurar. Você vai até o final aqui, que vai ter um botão de pesquisa. Vamos clicar nesse botão de pesquisa e aqui em cima vamos clicar na lupa em pesquisar. Pesquisar efeitos. Se você colocar o nome em português, pantera negra, irá aparecer apenas um efeito. Isso digo atualizando no dia de hoje, pode ser que amanhã tenha outros. Até porque quando você cria um efeito, tem um tempo para ser liberado no Instagram. Então vamos lá, vamos colocar em inglês, que seria Black Panther. E vai aparecer para você, gente, média de 25 efeitos diferentes. Então você pode escolher 25, isso porque eu contei apenas os que tem em si a máscara, ou que remete mesmo ao personagem. Eu não contei aqueles que usam apenas coisas básicas, né? Apenas um olho colorido ou uma pintura. Então eu vou fazer o teste aqui da que eu mais gostei, que eu achei mais completa de todas. Olha só, cliquei aqui neste e está só com uma observação. O que é mais legal é que se você clicar em um dos efeitos, aqui na parte de baixo, olha só, vou marcar aqui, aparecem vários outros. Então você pode ir clicando e selecionando o que você mais gosta, tá? Então, olha só, cliquei no primeiro. O primeiro é assim, bem característico. Eu acho que ficou bem top, ó. Segue os movimentos do rosto, porque tem muito filtro que é mal feito, que você mexe a cabeça e não vai. Olha só, gostei bastante desse, vou passar para o próximo aqui. Este aqui, este aqui, achei uma coisa mais macabra, né? Este aqui, olha, eu gostei mais do anterior, mas este também está bem legal, tá? Este aqui é mais o olho, tá? Então assim, tem gente que gosta, tem gente que quer uma coisa mais completa. No caso, eu gosto do mais completo. Olha este aqui, que top. Ah, este aqui está com o movimento mais perfeito ainda. Olha, quando você curva a cabeça, o Acanda Forever, ele dá aquele sombreado colorido, dá um destaque muito legal. Este aqui é uma maquiagem, ó. Abriu, olha, este aqui já tinha testado também. É tipo uma maquiagem. Bem legal, bem gostei. Vamos para o próximo. Olha, gente, o que é isso, cara? O colar, a máscara, muito legal. Não, este aqui, tá? Um dos filtros não funcionou no meu telefone, que é o J5 Pro. Então assim, eu coloco e não funciona, tá? Que foi o último ali, não sei porquê. Então eu estou voltando aqui. Olha, e fica muito legal, tá? Gente, gravar uns trechinhos e utilizar na função Reels fica muito legal. Você coloca um efeito sonoro, um som em si, porque até então filtros, não sei se todos, ou a maioria, não sei, nunca percebi som em filtros. Um som, por exemplo, ambiente, alguma coisa relacionada ao tema. Então na função Reels do Instagram, você consegue fazer isso de uma maneira bacana, deixando bem mais característico e bem mais interessante os seus Stories ou o seu Reels. E é isso aí, espero que tenham conseguido aí no seu aparelho, e tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Abraços, até o próximo vídeo e... Bye-bye! Ixi, buguei! Are you listening? Damn! Uh! Yeah! Uh! Yeah! 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 Obrigado.